A Força-Tarefa do Ministério Público Federal foi publicada no Diário Oficial da União e vai atuar no desmatamento, mineração ilegal, além do tráfico de animais. Juntamente com a questão de combate à criminalidade organizada, nós temos um viés muito forte de desenvolvimento de mecanismos de tutela coletiva, ou seja, de promoção de direitos das populações que são hoje afetadas por esse tipo de ilícito. Então, exemplificativamente, temos casos dos garimpos, em que temos exploração sexual de mulheres, às vezes de crianças, casos de trabalho escravo, temos a afetação a direitos de indígenas, pessoas são contaminadas por mercúrio, populações, né? E a ideia é promover os direitos dessas populações conjuntamente com a atuação criminal. Ainda segundo a coordenadora, a Força-Tarefa Amazônia vai atuar dentro de um prazo de 18 meses. É claro que são problemas muito grandes que se repetem historicamente na Amazônia, é um grande desafio para o Ministério Público Federal trabalhar com isso, mas temos uma equipe que está muito comprometida com a produção de resultados, os melhores resultados que pudermos entregar nesse tempo. O grupo de promotores também vai atuar diálogos como a Polícia Federal, Exército e também o IBAMA. O trabalho natural comum do MPF é todo dia chegar a novos casos, né? Operações do IBAMA, diversas operações, questões de conflitos fundiários. Já existem casos em andamento, um dos trabalhos vai ser compilar melhor esses casos nos diversos estados e outros que vão provavelmente surgir com essa articulação. Flávia Moura para o Bande Cidade.